Guys, eu vou contar pra vocês um negócio Eu acho que a maioria já sabe Agora, pra quem não sabe, né? Pra quem não sabia o que eu vou contar agora Isso é um bagulho surreal Você vai ficar impressionado Mas, as facas do CSGO Eu digo os modelos de facas e não as skins As facas do CSGO não foram inventadas pela Valve, né? Elas já existem na vida real Tanto que, se você pegar Mano, não só qualquer faca como qualquer arma Mas eu vou pegar aqui o exemplo da baioneta Aqui na própria descrição da skin, na Steam, tá escrito Relativamente inalterada em seu design desde a Segunda Guerra Mundial A baioneta ainda mantém o lugar na estratégia militar moderna As cargas da baioneta continuaram a ser eficazes Até a Segunda Guerra do Golfo E a guerra no Afeganistão Depois fala da skin, né? Mas aí... Foda-se mesmo Mas enfim, isso que importa, tá ligado? As facas do CSGO São modelos de faca que já existem na vida real Obviamente que, se você coloca no Google Você vai notar que elas são um pouco diferentes Mas, é porque essas facas na vida real existem De várias formas, de vários tamanhos, de vários tipos Por exemplo, se você coloca no Google Bowie Knife No CS, acho que todo mundo sabe como que é uma Bowie Só que vendo uma Bowie na vida real A gente, pô, percebe que não parece tanto, né? Não a maioria Mas é possível encontrar algumas que são, pô, iguais Como essa daqui É inegável que essa Bowie parece muito a do CS Sabemos também que o CS foi lançado em 2012 As primeiras skins chegaram só em 2013 E desde lá, pô, vira e mexe aí A Valve aparece com novos modelos de facas Então, assim, os primeiros modelos de facas da história do CSGO Foram M9, Karambit, Flip, Gut e a Bayonetta Aí depois vieram chegando as outras Butterfly, Bowie, Adagas Sombrias, Hustman Em 2018, né? Mais novos modelos Ursos, Talon, Estileto e a Navajar Em 2019, na Operação Pia Freepimentada Mais novos modelos De novo Nômade, Skeleton, Paracord, Survival Todas as facas que existiam na vida real Exceto a Classic Knife Que foi criada pelo CS, né? E chegou lá em 2019 também Sabendo disso, rapaziada Sabemos que existem várias outras facas Vários outros modelos de facas No mundo em que vivemos E nada impede delas chegar no CSGO Talvez uma próxima operação Uma nova caixa Enfim Sobre essas facas que eu irei falar Inclusive, já há imagens delas Com skins dentro do jogo E eu quero mostrar pra vocês E dar uma opinião, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Cobra Knife, Kabar, Tomahawk e Trent Knife É sobre essas facas que eu quero falar com vocês Ó, tem umas que são bem interessantes E que, pô, dentro do CS iriam valer uma nota Então vamos lá, guys Dentro de tudo rapidinho Aperta o botão de... Churrasqueira, controle remoto Se inscrever é importante demais pra mim Pra você é um clique Pra mim faz toda a diferença Pô, de ganho grão é uma galinha chupapa Então, de verdade Uma inscrição muda E muda muito pra mim CSGO.net O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI Para ganhar 40% de bônus E participar de um super surpresa Uma alto medusa com adesivo do Fallen Avaliada em mais ou menos 8 mil reais Uma K47 Vulcan da The Last Dance Avaliada em 1,500 reais Mais duas butterflies Cada uma valendo em média 6 mil reais 4 skins Pra 4 pessoas diferentes CSGO.net Link do site e do formulário Na descrição Insane.gg O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avalia Vamos começar falando da Cobra Knife A Cobra Knife foi feita especificamente para o filme Cobra Por isso ela tem esse nome O filme foi interpretado por Sylvester Stallone O mesmo cara lá que fez o filme Humble Ele interpretou o papel de Night Slasher Temos aqui a Cobra Knife Mano, ela é bonita É diferente de tudo que temos no CS Bem diferente mesmo Ó, a Vanilla Aí a Fade Ó, a inspeção A inspeção é legal A animação de inspecionar é interessante Agora a Tsaki achei que é muito simples Ó, aquecimento de aço Cara, é uma faca polêmica Óbvio Usa quem quer Não faz tanto meu estilo, pra ser sincero Não gostei do detalhe desses espinhos assim Mas é interessante Super bem-vinda aí a entrar no CS Porque eu sou dessa opinião de Usa quem quer Quem não gosta é só não usar, tá ligado? Ó, Tiger Tooth É, não é ruim não Não é zoada não Marble Fade Legal, legal Doppler Caso uma Phase 2 Interessante também A Phase 4 Essa tá quase uma fake Safira Mano, tá com muito, muito azul Muito azul mesmo Ó Aí a Safira Mano, complicado de faca Safira Que, mano, não tem como ser feia, tá ligado? A faca Safira é muito linda O Bee Bacana Bacana também Emerald Interessantíssima Não viria tudo numa mesma coleção A gente sabe que faca Emerald De faca Doppler Não vem na mesma coleção Né A coleção Gama Vem as Gamas Né A Emerald E a coleção Chroma Que vem as Dopplers Aí uma Phase 3 Olha essa Emerald Web Na Sport Gloops Interessante Freehand Freehand Eu não gostei não Ficou muito esquisita, mano Ó, vai tomar o teu Muito, 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 muito esquisita É Zero a dez Comentem aí a nota de vocês Zero a dez Minha nota pra essa é 16, 18 Quatro Vamos agora pra próxima K A KBAR é o melhor lugar pra te esquecer Tu aí, moleque Sei lá como fala A KBAR é uma faca que foi criada Para os fuzileiros navais americanos Após a Segunda Guerra Mundial Que faz todo sentido Essa pegada de Guerra Mundial Já existe no CS Em outras facas Tinha a esperança Que fosse uma faca promissora Ela é totalmente feita para o combate A faca perfeita pro combate Ou seja, não é uma faca de sobrevivência Uma faca leve Com um punhal de madeira Pra ser menos rígida no impacto E ter mais firmeza na pegada Não fez tanto sucesso Entre os militares E por isso Hoje em dia Ela é só uma faca Para aqueles que Conhecem E gostam de caçar Na minha visão A KBAR não tem Muita chance de entrar no jogo Reprovado Acabar Que veremos agora Já tem muita chance Muita chance mesmo Por conta da história Só isso Uma A história vem de um filme Essa Pô Criada pra Segunda Guerra Mundial Não deu tão certo Acabou virando uma faca de caça Enfim Ó Aí a Vanilla E é uma faca que tem a cara do jogo Mano Óbvio Poderia ser um pouco melhorada Mas Tem a cara do game Principalmente diferente da cobra Que não combina Ó Aí a Fade Não seria uma skin Não seria uma skin muito cara Seria uma skin que teria Preços As skins Semelhantes A uma Uma classic knife Talvez Acho que um pouco mais barata ainda Não vingaria tanto Mas é uma faca interessante Tem a cara do CS Tem história Ali a marca dos Estados Unidos Na parte de trás Ó Legal 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 A Slaughter ficou bacana Crimson Web Nossa a Crimson Web é a mais bonita até agora Disparada Tiger Tuff Preservou ali o cabo de madeira Marble Fade Bonita Bonita Interessante Interessante O saco tá igual o da Ursus Não gosto tanto Pra ser sincero do saco da Ursus E inspecionado Tá inspecionado igual uma Uma M9 Bayonetta É uma Bayonetta comum né No caso A Safira Forte Bem forte Rubi Nossa a Rubi consegue ser mais bonita que a Safira Olha que eu sou fã de faca Safira De verdade A Emerald também ficou legal Não tem como né mano Faca Se eu fizer Rubi A Emerald É uma Phase 1 Interessante também É Phase 1 Phase 3 Legal Freehand Não sei porque mano Não tô gostando muito das facas freehand Mas de hoje Se esse merda tivesse aqui na frente agora É legal Legal Assim Óbvio Não seria uma faca que teria muito destaque Que estaria entre as facas prediletas do público Como o Butterfly Carambit M9 Não estaria nem no nível de uma Bayonetta Acho que seria uma faquinha que seria mais barata Assim Teria um preço de Shadow Daggers Talvez Mas combina muito com o CS Mano Nota 8 Nota 8 Nota 8 assim Porque tem a cara do jogo Embora É bem provável que eu não usasse Vamos agora falar sobre A que tem mais chance de entrar no game Por mais de um motivo Tô falando do M48 Tomahawk Rapaziada O Tomahawk Já vazou no CSGO Anos atrás E quando algo vaza no CS Ali dentro dos arquivos No caso do Tomahawk Vazou o código do nome da faca Só que isso foi lá pra 2017 E aí você deve estar falando Pô cachorro Já se passaram 5 anos Projeto desandou Mas não é bem assim No passado também Já tinha vazado a imagem da Paracord Que só foi ser lançada 3 anos depois Então esses projetos antigos que vazam Outro exemplo aqui A MP5 A MP5 foi lançada em 2018 Mas já tinha vazado uns 4 anos antes Então assim Tudo isso que vaza Nos arquivos do jogo Imagens Tudo isso que a Valve vaza Se é de propósito Não sabemos Mano pode passar muitos anos Uma hora chega E chega assim do nada Pega todo mundo desprevenido E o Tomahawk já vazou Outro motivo pro Tomahawk Chegar no jogo É que ele já existe Em outros jogos Inclusive alguns jogos rivais da Valve Então já passou da hora Tem muito a cara do game Muito a cara do game E aqui é um item que Pô tem potencial Alto de valorização Acho que a rapaziada gostaria Eu pelo menos Amaria Então ó Aí o Tomahawk Vanilla Faca grande né mano Não é nem uma faca No caso daqui é um machado É um machadinho Um martelo Sei lá Esses caras de Tomahawk me julguem Ó o Fade Forte Muito forte E mano Seria uma skin diferente Porque seria Uma arma Onde a skin Pegaria uma pequena parte Né do objeto Ou do resto Sempre seria um padrão O que não é ruim Na minha visão Tá ligado Ó a forma de inspecionar Tá muito louca Tá muito realista O saque eu acho Que não seria esse O saque eu acho Que poderia ser melhor Mas não Não é Não é zoado Ó o Tiger Tooth Mano legal demais também Bem legal Bem legal mesmo Nossa acho que o Tiger Tooth é a mais bonita até então Marble Fate Cara mano Tio eu gostei Phase 1 Quero ver Safira Ruby Emerald Seriam caros viu Seriam caros Bem caros Teriam preços Não sei se a gente ia Talon talvez Talon Safira Custa uns 4 mil dólares Esperia por aí mesmo Uma Tomahawk Safira Aí ó Nossa Brilha mano Brilha a arma e brilha meus olhos Esplêndido O Bee também é legal Mas preferir o Safira Preferir muito mais o Safira Muito, 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 muito mais Deixa eu ver a Emerald Pode surpreender Legal E o desenvolvedor da Valve postou no Reddit Um vídeo de alguém ali modelando um Tomahawk Testando um Tomahawk dentro do CS Pouco tempo depois ele excluiu o vídeo Só que até então várias pessoas tinham gravado Baixado Legal filmei E o vídeo tá na internet aí até hoje Então assim Mano vai acontecer O Tomahawk vai acontecer É óbvio Não tem como não A gente só não sabe quando Vamos agora para Trench Knife Essa faquinha Ela foi criada para a Primeira Guerra Mundial Para soldados que defendiam as trincheiras Quem prestou um pouquinho de atenção nas aulas de história Lembra o básico das trincheiras Eu espero Ó E olha que eu não era um nome exemplar O nome Trench É uma tradução para trincheira É uma faca de combate projetada para matar ou incapacitar o inimigo de perto Ou seja, né A curta distância Calma aí Faca para matar A longa distância Só se for o H do Naruto Lá o E quem sei lá Nunca assisti Como ela é uma faca de combate Às vezes a melhor opção não é esfaquear Por isso na pegada Hoje temos um soco inglês Isso deixa a faca mais versátil Para qualquer momento de dificuldade Normalmente Por ser uma faca que tem uma história Envolve a Primeira Guerra Mundial e tudo mais É possível É possível Bem possível Então ó Trench Knife Ah O saque é diferenciado O saque é diferenciado Não é zoado Esse Essa animação de inspecionar Acho que eu já vi em algum lugar Mano Então Minha esquisita Não mesmo Juro Não mesmo Ó Slouter Cara Uma faca simples Não seria uma faca cara também não Faca cara seria o Tomahawk Essa faca não seria cara Mas tem muita chance de entrar no jogo Pela história Tem muita história Tiger Marble Fade Doppler Phase 4 Fake Safira O problema dessas facas Mano É que eu achei que elas destacaram muito Essa parte de baixo Onde pega E não destacou tanto a lâmina Sendo que a lâmina é o chão A lâmina é onde está a skin Safira é legal Bacana A Rubi é melhor que a Safira Nesse caso aqui A Rubi está melhor que a Safira Vocês sabem que eu prefiro Safira Mas de faca em faca Mano Muda né Emerald Bonita Mas sei lá Não curti tanto não Gama Doppler Phase 1 no caso Phase 3 Fazer um kitzinho aqua Legal Legal Freehand É Guys Não curti tanto Não é uma faca que eu teria Que eu gastaria dinheiro Mas assim Tem muita chance de entrar no jogo Ah Faca não é bonita Por isso não vai entrar Então me explica Por que Guts Survival Navad Me explica por que essas facas estão no game Ah Tá ligado Não dei a nota pro Tomahawk O Tomahawk é nota 10 10 de olho fechado Essa daí Nota assim Tá ligado Não gostei Não achei bonita Das quatro que eu mostrei A cobra Na minha visão Zero por cento de chance De entrar em definitivo no game As outras Mano Tomahawk 99,9% Se eu volto a entrar As outras três Muito prováveis Muito prováveis Mesmo assim Mais de 50% Por conta da história Tá ligado Quando você estuda a história do CSGO Estuda as histórias Das facas Que estão hoje no CS Faz todo sentido Faz muito, muito sentido Quero saber de vocês Qual vocês mais gostaram Crédito total ao Jansky Gregory Ele que gravou E fez essas simulações Tanto do modelo da faca Dentro do game Como das skins Tudo isso Sendo aplicadas Nessas facas Enfim, guys É isso Só lembrando Quero falar com o F1-3-3-7 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu o conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO O canal do pai É o canal Para você Então se inscreva aí É isso Tamo junto Último aviso Rapidão Rapidão É do interesse de vocês No meu Twitter Sorteio de Butterfly Eu fiz esse sorteio louco Quando eu peguei a Butterfly do Fallen E achei que vocês mereciam Continuo achando Muito fácil participar do sorteio É só seguir o meu perfil no Twitter Like, RT E se você tiver 3 amigos Marca Se você não tiver 3 amigos Marca, sei lá Eu, Poletis, Filipeira Aqui Nós somos seus amigos Fica tranquilo Se você tem amigos É melhor marcar eles Que é isso aí Tamo junto, guys Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Com o F1-3-3-7 Falou Tchau